Música Divisa gente, Mato Grosso e Goiás Agora estamos entrando no estado do Goiás, ó Deixamos o Mato Grosso pra trás E agora aqui, capital do queijo cabacinha Oxi, tava difícil pra ler, ó O tal do queijo cabacinha Quem que conhece aí, gente? Eu não sei que queijo é esse, não Pra mim é novo, ó Não conheço Já descobriu o que que é o tal do queijo cabacinha Tão vendo ali pendurado? Ó Tem ali na Na banca, olha Esse é o queijo cabacinha, gente Tem várias barraquinhas Que vendem ali também, olha Nossa Não sei se vai ficar legal essa imagem Mas é isso aí, ó Pronto, gente Já ajeitei tudo Acendei a luz aqui pra vocês Bora Bora, meu povo Siga meus bons Deu certo aqui, ó Tava tentando Tava parada, né Pra ajeitar aqui pra vocês Ai, céu Bora Agora aqui, olha Goiás, então, né Conforme eu tava reportando ali pra vocês É o palco do momento BR364, ó E outra também A respeito do queijo, gente Pra quem gosta de queijo, né Deve ser muito bom Eu não Eu pra falar bem a verdade pra vocês Eu quase não conheço De queijo Porque eu não sou muito fã, gente Não sou fã, sabe Do queijo Gosto, assim Bem pouquinho, sabe Do gosto Mas desse normal Que é prato Ou mozarela, sabe Agora Pra falar pra vocês Que eu sou fã Zassa do queijo Não sou fã, não Muito fã Como, assim Um pedacinho ou outro, né Eu não sou muito fã, não Viu Aí, ó Um lugar Que não cabe três Aqui nessa pista Eu vou Agora Não sei, tá tremendo aqui Olha, eu esqueci De deixar um pouquinho Mais pra baixo Agora eu não consigo ajeitar mais Mas eu acho que vai ficar bom Tomara, né Tomara Que fique bom aí pra vocês Gente, olha a situação Dessas placas aí Como é que Como que a gente vai ver, hein Olha isso Como que enxerga Mineiros Não dá pra ver 84 km Eu acho que é mais ou menos por aí Já tá aí 186 E o restante E o restante Não sei Não sei não Tá feio a situação, hein Tem que melhorar Trocar isso aí, ó Tá feio demais Gente, hoje Hoje tô naqueles dias Faz assim, assim, meio que Um dorzinho de cabeça Assim, sabe Meio Meio uma lexinha Mas tá bom Fazer o que faz parte do show, né Tem dias que é assim mesmo A gente acorda cansadinha Cansadinha Parece que não dormiu nada Mas É assim mesmo, né Faz parte, viu Agora deixa eu ver Tá, ó Foi-se, gente Foi-se Ó, só tem um gole Como eu falei pra vocês Quem bebe Tá aqui Nada de bebida alcoólica, sabe Muito difícil tomar alguma coisa Por isso que quando eu abro a porta Despenca Garrafinha Pra tudo que é lado Eu vou botando lá Porque se eu deixo aqui Ficar correndo pra lá Pra cá me atrapalha Aí eu boto lá Aí quando a gente chega nos postos Pra abastecer Eu abro ali E fica despencando Garrafinha Pra tudo que é lado É Nossa Eu tomo água Nada de bebida alcoólica, sabe Beber Essas coisas assim Eu não sou fã não, sabe Não gosto muito Mas Água, gente Meu Deus É muito bom, viu Uvas Araguanhas Rio Verde Agora aqui A gente é o palco do momento Nossa Fazia muito tempo Que a gente não passava por aqui Tempo mesmo Olha Foi difícil De puxar aqui Do Tico e Teco Olha Mudar, né Mudar Algumas coisas aí Vai crescendo as cidades Faz anos Que a gente não passa por aqui Muitos anos Graças a Deus Gente Olha só Uns 5, 3 A vista Ai Que coisa mais boa Graças a Deus mesmo Olha por aqui Gente Andou hoje Andou pra caramba Vai ter um pulo Agora aqui Não se perde mais Agora aqui Como diz Como diz outro Agora estamos em casa Pelo jeito vai chover Assim não Uns relâmpagos Mais ou menos Ai Vai chegando em casa Dando um buraco Burapalha Bastante trepidação Gente Aquela pele Que nós viemos Nossa Senhora do Céu É Sei não O que que tá Pior O que que tá melhor Porque olha Ultimamente Tá feio o negócio E aí aqui choveu Pelo jeito Ó Caramba Nós viemos Sequinha 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 Agora vamos aqui Fazer um zigue-zague A divisa Vamos passar a divisa Aí Olha Tá vendo a placa ali Goiás e Minas Vamos passar pra Minas Chegar E agora Nossa Os caroços aqui Caroço mais ou menos Alto Só o ouro Nossa Amiguinho ali Colega Baixar aqui Só o ouro agora Gente Agora saímos Nossa Tamanho do buraco Gente Faz tempinho Né Faz Quer dizer Viagem passada A gente Passou aqui Né Na BR Não pelo lateral Tá que tá Fica muita chuva Né Devido a chuva Ele fica assim Cheio Os buracos Mostrei Já tava organizando Aqui Gente Levar né A roupa Pro banho Nossa Deu cavaco Pra achar Uma vaga Nossa senhora Ainda bem que O pessoal É bem Né Brigadão Gente Sempre né Tem gente Ajudando Porque olha O pátio tava assim Daí Conseguiram já Achar uma vaguinha Aqui pra nós Deu tudo certo Agora só Partiu Tomar uma ducha Eu acho que Nem sei se eu vou comer Estou com fome Mas ó O cansaço é tanto Que Vamos deixar esse trem Pra amanhã Pra comer E amanhã tem mais A nossa novelinha Na vida real Viu Pra quem pensa Que é tudo É só Videozinho Que é tudo fácil Meu Deus Por ele trás Os batidores Gente Só Deus sabe Viu Só por Deus Mas tá bom A gente não pode Reclamar de nada Não né Muito pelo contrário Temos a agradecer Ao pai aí né Por sempre A gente ter Trabalho Ter saúde Disposição Pra poder trabalhar né Correr atrás aí Tá bom Então Nada de reclamação Bora que bora né Bora pra riba aí Como o povo fala Gente Amanhã tem mais Tá Do nosso novelinha Na vida real Me perdoem Porque hoje Eu tô bem cansadinha Que a gente rodou Muito Mas Graças a Deus Tudo em paz Agora é só Tomar a nossa duchinha E partir dois metros Aqui ainda Organizar não Porque eu jogo tudo pra frente Aqui ó Amanhã se treino Organizar Fica pra outra hora Que a gente tiver um tempinho a mais Então amanhã tem mais Nossa novelinha aí Tá bom Então que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí Pela companhia E até amanhã hein Não percam Beijo beijo E fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto